Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Cláudio. Hoje uma receita, gente, super fácil de fazer. Se você está com preguiça de fazer alguma coisa para comer, essa receita vai ser incrível para você, tá? Aqui nesse copo eu vou colocar água. Vai ser mais ou menos, tá gente? Olha, uma xícara de água. Vou colocar também meia xícara de farinha de aveia e vou colocar um pouquinho de sal. Agora, então, é só a gente bater isso daqui para fazer uma massa. A nossa massa, então, está aqui, olha, pronta. Agora, numa frigideira, eu vou colocar aqui, olha, o fiozinho de azeite, bem pequeno. E vou dar aqui uma espalhada nesse azeite. Fogo, gente, sempre baixo ou médio, tá bom? E vou colocar um pouquinho da massa, ó, para a gente, então, começar a fazer uma panqueca de aveia. Eu vou deixar ele aqui, então, pegar uma consistência, a gente vai virar ele e aí a receita continua. Pera aí só um pouquinho. Gente, está pronta, então, as nossas panquecas. Agora eu vou usar apenas uma. Rende, gente, mais ou menos duas ou três, tá? Depende mesmo da espessura que você usa. Aqui, olha, vou colocar um pouquinho de azeite. Lembrando, gente, sempre fogo baixo, tá bom? Então, olha, eu vou colocar tomate. Aqui também eu vou colocar dois ovos, olha aqui, olha. Só que antes, vou dar uma batida nele. Eu aqui já coloquei sal nesses ovos. Então, olha, dá uma batida nele. E eu vou colocar aqui, então, dois ovos. Pronto. Bonito. Aqui por cima, eu vou colocar frango. Que é aqueles frangos, sabe assim? Quando sobra da janta, um pouquinho de peito de frango. Aí você desfia ele e guarda, né? E está aqui, olha, eu vou colocar, então, frango. Aqui por cima, eu coloco a nossa panqueca de aveia. Eu vou deixar agora, então, o ovo dar uma cozinhada e a gente vira ele para o outro lado. Gente, isso é tão gostoso que eu quero convidar você a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Dá um joinha no vídeo para fortalecer esse canal. Aqui na descrição tem o Instagram, Receitas do Cláudio. Que é só ir lá no Instagram e procurar, Receitas do Cláudio, que você vai me encontrar lá. E aqui também tem o link do e-book, Receitas do Cláudio. Com um monte de receitas deliciosas, super fáceis de fazer, tá bom? Então, aqui na descrição. Então, agora é aquela hora que eu vou virar. Olha como é que ele está, olha. Vamos ali, olha. Pega tudo por baixo. Pronto. E olha que coisa, gente, mais gostosa. E agora aqui, olha, a gente pega ele e faz aqui, olha. Vou deixar ele, então, mais um pouquinho de um lado. Depois eu viro e deixo mais um pouquinho do outro lado. E a nossa receita de hoje vai estar pronta. Pera aí. Olha como que ficou a nossa receita de hoje, gente. É uma coisa incrível. Vou abri-la aqui, olha. No meio. Que delícia que ficou a receita de hoje, olha. Olha aqui, gente. Que delícia. Que coisa incrível. Agora é aquela hora gostosa. É a hora de comer. Eu vou tirar aqui um pedacinho. Que coisa mais gostosa, viu? Muito simples, fácil de fazer. Você pode colocar ao invés do tomate, pode colocar abobrinha. No lugar do frango, pode colocar queijo, presunto, mussarela. Pode colocar o que você quiser, tá? Se gostou da receita, então se inscreve no canal. Dá um joinha nesse vídeo aqui. Deixa aí um comentário. O que você achou da nossa receita. Um beijinho e até o próximo vídeo. Um beijinho e até o próximo vídeo.